E eu estou pedindo aqui informações sobre o estado atual da Praça do Centro Histórico e Cultural Isidório Batista, que foi unificada para a C9 de Julho, que é a Praça da Matriz. Então, assim, eu confesso para vocês que quando eu vi o decreto, o prefeito decretando onde ali vai haver uma rua e será totalmente destruído aquela praça, eu confesso que eu senti uma dor no meu coração. E eu quero dizer aqui que eu sei que tem muitas pessoas que apoiam, foram ouvidas algumas pessoas, tem o apoio do comércio local para que se abra ali a rua, porque vai ficar mais movimentado. Gente, eu não entendo o porquê. Eu estou fazendo aqui vários questionamentos, tá? Quando foi, que era uma rua antigamente e depois se tornou ali uma praça. Teve ali um gasto de um tesouro, de um bem público, né? A verba foi estadual, a verba que foi gasta ali. Agora nós vamos destruir tudo que ali está construído para se formar uma rua novamente. Então, eu gostaria, assim, eu faço vários questionamentos aqui, mas está aí no site da Câmara que vocês podem ver e acompanhar também. Mas um dos questionamentos que eu faço é o seguinte, está causando algum risco de vida para alguém ali? Então, eu entendo que talvez seja necessidade dos comerciantes que estão questionando ou que talvez queiram a rua ali, para que fique mais movimentado, para que as lojas do lado da rua, do lado acima, tenha mais movimento. Eu entendo que o comércio, quem tem os seus comércios para ele ir bem, uma das principais causas que eu vejo é o bom atendimento que tem aos clientes. Desculpa eu falar a todos os comerciantes. Eu vejo, gente, infelizmente, eu já entrei em estabelecimento aqui, que eu fui olhada de cima e embaixo e eu não fui bem recebida. Então, isso eu vejo que é crescer comércio na nossa cidade. Agora, entendemos que vai destruir tudo aquilo que foi feito, que gastou o dinheiro público.